O entusiasmo vem desde que o Brasil se formou, o Brasil se estruturou, o Brasil se preparou para a final de Copa do Mundo. O Brasil vai ganhar 2 a 1. O Brasil ganhando 3 a 1. Sem dúvida, campeão do mundo. A festa no Brasil já está preparada, a gente já está tudo pronto para levar a taça embora e festejar, porque não tem mais. Esse ano é o ano do Brasil. Temos fé que vamos ganhar nos Estados Unidos, estamos com a festa preparada, estamos com tudo pronto para a nossa grande, grande festa do nosso tetracampeão. Algumas apostilhas contradictorias para señalar de este mundial que já tem sua história. Por um lado, se a superado a concurrencia, o record de concurrencia dos estados que tinha Italia 90. Esse record se a superado em 500 mil pessoas mais. Por outro, em alguns hoteles, só dizem que não têm capacidade e se perguntam que este fim de semana deve haver algum acontecimento importante, ou alguma convenção aqui em Los Ángeles, para que tenha despertado tanto interesse de turistas. Não acho que seja justo.